Hey guys, what's up? E aí pessoal, beleza? Bom, vocês estão vendo aqui que o nosso estúdio ainda está em reforma, né? Não está pronto aqui o nosso cenário ainda, mas logo logo vai ficar pronto, vai ficar bem legal. Mas hoje a gente vai falar sobre a palavra do. Você já viu essa palavra? Você sabe como utilizar? Ela tem uns usos bem interessantes, mas pode parecer um pouco estranho à primeira vista quando você vê a frase com o do. Então eu vou explicar nesse vídeo como você deve usar e os significados dessa palavra. Então, vamos lá. Olha só, se você ainda não está sabendo, a gente vai abrir as inscrições para o curso do Manual do Inglês no final do mês. Esse é o nosso curso online, passo a passo, que começa do zero e vai até assuntos avançados. Se você quiser saber mais sobre o curso, quer fazer inscrição, então entra aí no nosso grupo VIP do WhatsApp. Tem um link aí na descrição do vídeo. É só entrar lá e aguardar que no final do mês eu vou liberar o grupo e passar mais informações lá para vocês. E quem estiver nesse grupo ainda vai ter acesso a um link especial de inscrição com desconto. Bom, agora como que a gente usa a palavra do? Bom, a primeira coisa é que a pronúncia dessa palavra é essa mesmo. É do, do. A mesma pronúncia do verbo fazer, to do. Normalmente, o do é usado com o verbo to be. Então você vai ver sempre como to be do ou is do, was do. Então sempre assim, combinado com o verbo to be. Agora, o que significa isso? Bom, a expressão to be do é usada para você dizer quando se espera que alguma coisa aconteça. Então, quando você está na expectativa, você quer dizer quando ou quer perguntar quando alguma coisa vai acontecer ou quando alguém vai chegar. Então, essa é a ideia da palavra do. Agora, deixa eu dar exemplos de frases que fica mais fácil de você entender em quais situações você deve usar. Então vamos supor que você está no ponto de ônibus e aí eu chego e pergunto para você. What time is the next bus due? What time is the next bus due? O que eu quero saber nessa pergunta? Eu quero saber qual é o horário do próximo ônibus. Então, quando eles falam what time is the next bus due? Então esse is due significa quando que é esperado, qual que é o horário que o ônibus deve passar. O due sempre tem a ver com a data ou com o horário que alguma coisa deve acontecer ou que você espera que aconteça. Ou, por exemplo, você encontra aí a sua amiga que está grávida e aí você quer saber para quando é o bebê. A gente pergunta assim, né? Para quando é o seu bebê? Em inglês, você perguntaria When is your baby due? When is your baby due? Então é assim que você vai perguntar, né? Para quando é o bebê? Qual que é a data que ele é esperado? Aí a pessoa poderia responder My baby is due in March. My baby is due in March. O meu bebê é para março. Ele é esperado para março. É muito comum também eles usarem essa expressão para falar da data que você tem que entregar algum trabalho escolar. Então você vai ouvir, por exemplo, The chemistry paper is due next week. The chemistry paper is due next week. Então eu estou falando que o trabalho de química é para a semana que vem. Então a data final, a data de entrega é semana que vem. The assignment is due two weeks from today. The assignment is due two weeks from today. Trabalho ou atividade é para daqui a duas semanas. Assignment se refere a alguma atividade escolar, algum trabalho que o professor passou. E quando a gente fala two weeks from today, a gente está dizendo que é daqui a duas semanas, né? Duas semanas a partir de hoje. E um dos usos mais comuns é para falar do vencimento das contas. Então você pode ouvir, por exemplo, When is the first payment due? When is the first payment due? Quando vence o primeiro pagamento? Ou para quando esse primeiro pagamento é esperado? The rent is due at the end of the month. The rent is due at the end of the month. O aluguel vence no final do mês. Então presta atenção porque em português, quando a gente fala de contas, a gente usa o verbo vencer, né? Então a conta vence tal dia. Então para nós é um verbo só. Só que em inglês tem que ser sempre is due. Não pode ser só o due. Não vai fazer sentido. Então é sempre essa expressão. To be due. Aí o to be você troca para a forma, né? No caso aqui no presente, is due. Se fosse no passado seria was, due e assim por diante. The phone bill is due tomorrow. The phone bill is due tomorrow. A conta de telefone vence amanhã. This bill is past due. This bill is past due. Essa conta está vencida. Ou seja, já passou da data. Então quando você fala que uma conta is past due, significa que ela já passou da data que ela deveria ter sido paga. Você também vai ouvir a expressão overdue. Então poderia dizer this bill is overdue. Então aí significa que a conta já está bem atrasada. E se você ouvisse assim, my wife is due in two weeks. My wife is due in two weeks. Minha esposa vence em duas semanas? Na verdade é aquela história que eu falei para vocês do bebê. Então nesse caso, minha esposa vai ter neném, vai ter bebê em duas semanas. Vence o prazo dela de gravidez. Deixa eu te lembrar de novo que dia 31 de março é a data do vencimento. Então você também pode usar due date. A data do vencimento. Agora tem um outro jeito de usar a palavra due. Que não tem nada a ver com isso que eu acabei de falar. Mas não esquece, se você está gostando, já deixa o seu like. E se inscreve aí no canal se você ainda não está inscrito. É só clicar aí embaixo no botãozinho inscrever-se. E depois clicar no sininho também para você ser avisado sempre que a gente postar uma nova aula. Bom, voltando ao do, você vai ouvir a expressão due to. Desse jeito, due to. Isso daí é um conector que significa devido a alguma coisa. Então você pode usar esse due to para dizer isso. Devido a. É um jeito mais formal de você dizer because of. Quando você quer explicar alguma coisa, né? Isso aconteceu por causa daquilo. Você poderia dizer que isso aconteceu devido àquilo. Então você tanto pode usar due to e mais popularmente a gente falaria because of. Então só para ajudar você a ligar o significado, né? Que due to é equivalente a because of. O voo foi cancelado devido ao mau tempo. Então é uma frase que você poderia usar também. The flight was canceled because of bad weather. O voo foi cancelado por causa do mau tempo. Então dá no mesmo. O cano estourou devido a muita pressão. O cano estourou por causa de muita pressão. He failed due to lack of preparation. He failed due to lack of preparation. Ele falhou, ou se você está falando de prova, ele reprovou, devido à falta de preparação. The stores were closed due to the strike. The stores were closed due to the strike. As lojas estavam fechadas devido à greve. E você pode usar due to no meio da frase ou no começo. Due to the fog, traffic was moving slowly. Due to the fog, traffic was moving slowly. Devido ao nevoeiro, o trânsito estava lento. Beleza? Agora você já entendeu como utilizar essa palavra. Então já aproveita, deixa aí nos comentários uma frase de exemplo para você treinar. And I'll see you next time.